Obrigado. Pronto. Então a gente vai hoje conversar sobre alguns aspectos que são introdutórios à saúde do recém-nascido. A partir de agora eu não consigo visualizar vocês, então chat, se vocês tiverem alguma demanda de chat, podem ligar o microfone e falar. A nossa disciplina, ela engloba a assistência de saúde, a saúde da criança, assistência de enfermagem, a saúde da criança e do adolescente. Então nós incluímos as faixas etárias desde o nascimento até o período de adolescência. Então a faixa etária ampla, em que quando a gente for estudar o conceito de adolescente, a gente vai ver que inclusive, dependendo da literatura que você for utilizar, o conceito de adolescente e a faixa etária de adolescente, ela também é variável. Então a gente inicia desde o recém-nascido. Então a gente vai ver o que é importante. O que é importante nesse aspecto de neonatologia? Bom, primeiro de tudo, o que é neonatologia? Essa palavra. Neo é uma palavra que se derivar do latim e que ne, de neo, vem relacionado a novo. Nat, nato, nascimento. Logia, estudo. Logia, estudo. Então, seria mais ou menos o estudo do nascimento daquele que é novo. Então, é o estudo do recém-nascido. Ou também a gente chama de neonato. Neonato ou recém-nascido. Então, é o ramo da pediatria que se dedica às crianças desde o nascimento até os 28 dias de vida. Então, quando você, se você encontrar uma criança que tem 32 dias de vida, ela está completando, por exemplo, um mês. Ela está no primeiro aniversário dela. Ela não é mais um recém-nascido. Porque o recém-nascido é até 28 dias de vida. Então, ela, quando essas crianças, elas saem desses 28 dias de vida, tá? Ali no 29 de vida, elas se tornam o que nós chamamos de latentes. Já ouviram falar esse termo? É um latente. Principalmente quando a gente fala de aleitamento matérico. Então, fala-se muito sobre os latentes. Então, os latentes não são necessariamente, vamos supor, o bebê que mama é lactente, o bebê que não mama, não. É o período, certo? Então, tem algumas referências que colocam até um ano de vida e tem outras literaturas que colocam até dois anos de vida. O fato é que, até 28 de vida, nós temos o recém-nascido. Passou o 29 de vida, ele se torna um lactente. E a fase de bebê, professora? Vocês têm, normalmente, a cada um ano? Depende desses conceitos de bebê e de lactente, que seria o de lactente. O bebê é meio que o lactente. Varia de acordo com a literatura. Algumas se estabelecem até um ano e outras até dois anos. E depois se torna criança. É o conceito de criança. Mas é bem variável, sabe? Um livro traz de um jeito, um livro traz de outro. Mas seria, então, até um a dois anos. Seria o lactente, seria o bebê. E a partir de dois anos seria criança. Certo? E aí, a neonatologia... Agora sim. Onde nós vamos ter assistência ao recém-nascido? Nós vamos ter assistência... Digam pra mim. Onde é que a gente encontra a enfermagem pode assistir um recém-nascido? Na UTI neonatal. Na UTI neonatal. No acompanhamento, professora, da poericultura, na unidade básica, no ambulatório, no hospital. Inclusive pra vacinação. A poericultura na unidade básica é depois dos 28 dias ou é antes? Pode ser antes também. Pode ser antes também. Em geral, a gente faz a visita, tenta fazer a visita assim que a mulher chega. Logo depois que ela chega em casa, é programada uma visita. Pra visitar aquela família, uma visita domiciliar. Então, ainda enquanto a criança é recém-nascida. Até um período que pra mulher é muito complicado, a questão do alimento materno. Então, ela pode estar realmente necessitando de acompanhamento nesse sentido. Então, é importante que seja assim que ela retornar pra casa dela, o enfermeiro ele se organiza e a gente vá fazer uma visita domiciliar. E aí, é importante pra vocês observarem que existem diferentes âmbitos onde a enfermagem pode assistir o recém-nascido. Ela pode assistir o recém-nascido no momento lá do nascimento. Então, lá na unidade de obstetrícia, é um local de assistência ao recém-nascido. Quem um dia na vida estiver, ou no estágio ou um dia quiser trabalhar na unidade de obstetrícia, você vai prestar assistência ao que nós chamamos de binômio. Então, tanto você vai prestar assistência à mulher, ela estava gestante, né, ela chegou na unidade de obstetrícia gestante e após parir, né, no momento do parto e após parir, o que ela se torna uma puerpera, nós chamamos de puerpera, no momento após o nascimento, o puerperio, como também ela assiste, o profissional de enfermagem assiste o recém-nascido. Então, é um dos locais de assistência. Então, na unidade de obstetrícia, na unidade de terapia intensiva neonatal, aí vocês vão perguntar, Ah, quer dizer que quando o bebê está internado lá na UTI neonatal e ele completa 29 dias de vida, ele sai da UTI? Não. Vão ter bebês que ficam 2, 3, que saem até 4 meses internados na UTI neonatal. O que conta é, no momento em que ele foi admitido naquele setor, ele era um recém-nascido, certo? Agora, dependendo do hospital, dependendo já do tamanho que o bebê, né, que se ele já estiver com 4 meses, muitas vezes o hospital, se tiver uma UTI pediátrica, opta por realocar, né, esse bebê para a UTI pediátrica. Porque já considera que ele já está maiorzinho e até por tamanho dos becinhos, né, já não dá e dá mais o suporte. Então, isso tudo depende da situação, tá? Alguém ia falar. Era eu. A condição de puerpério, professora, ela dura quanto tempo? Quantos dias? São 42 dias. O puerpério imediato. Não, até o tarde, isso, são 42 dias, o puerpério. Certo? É um momento em que a mulher está diante de situações hormonais intensas, né, em que a mulher, ela está, assim, sujeita a problemas emocionais, psicológicos, e que ela se vê diante daquela criança e ela se sente muitas vezes incapaz de cuidar daquela criança, ou ela, mesmo tendo sido uma criança desejada, nós observamos que existe um fenômeno chamado Baby Bruce, em que as mães, a mãe, às vezes, não, não se sente, não, com afeto com aquela criança, né, e chega um momento também de terem alguns que são no nível mais intenso e que chegam até a depressão, pós-parto. Então, é importante a gente não olhar tão somente o bebê, né, olhar também muito para essa mulher. Um momento muito diferente, né, para cada uma das mulheres. Para algumas, elas podem ter um bom puerpério, ter uma boa rede de apoio, enfim, e outras, realmente, pode ser um período bem mais difícil. Então, a gente tem quanto a gente pode dizer. É nesse período do Baby Bruce, né, que acontece também muita depressão, né, pós-parto. Baby Bruce seria aquela tristeza, né, uma tristeza, mas que não chega a ser classificada, o médico não diagnóstico, que é uma depressão. Mas ela se sente um pouco mais triste, e a depressão já é um estágio mais avançado. Mas é nesse período, sim, que ela está muito suscetível a ter depressão pós-parto. Eu ia dizer, tipo, se poderia desencadear a depressão nesse período. Tem que observar bem como é que está o estado dessa mulher, para que não chegue ao nível, né, de ter a depressão. Tem casos que são tão intensos que tem que sempre ficar uma pessoa do lado do bebê, porque tem algumas mulheres que elas realmente relatam que a vontade que elas têm é de, de repente, fazer o mal para aquela criança. Infelizmente, até tem casos que já foram relatados, né, em casos aí policiais, de mães que mataram seus filhos devido a uma depressão pós-parto. Enfim, nós vamos focar então aqui no nosso tema, né. Professor, é só uma perguntinha. Pode dizer. Necessariamente todas as mulheres passam por esse período de baby blue? Não, não necessariamente. Mas tem sido observado bastante frequentemente. Certo? Ok, obrigada. De nada. Obrigada. E aí, a gente presta assistência recém-assinar na UTI e no Natal, que muitas vezes vai ser um bebê. A gente até no hospital, a gente coloca o bebê assim que ele nasce. A gente não vai pelo nome. Ruth não é Ruth. A gente até pode botar uma plaquinha bem bonita, com o nome de Ruth. Vá na incubadora dela. Ou simplesmente ela não for para a incubadora, com o becinho lá em alojamento conjunto. Então, acho que é um termo que tal, não sei se vocês já ouviram, já falo sobre ele. Mas, nós não podemos considerar que ela é Ruth, para fins burocráticos. Para fins burocráticos, nós consideramos que ela, como é a sua mãe, Ruth? Janaina. 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 Então, nós consideramos que Ruth é a RN de Janaina Santos Souza. Certo? Então, a gente, a gente considera o nome da mãe. Então, quando o bebê estiver internado lá na UTI não-natal, se ele vier de outro hospital, que ele já vem até, inclusive, com a certidão de nascimento dele, vai ter o nome dele. Mas, se ele foi, principalmente nasceu naquele hospital e não tinha certidão de nascimento, a parte burocrática dele vai ser o RND e o nome da mãe, certo? Então, podemos encontrar um bebê na UTI não-natal. Podemos encontrar um bebê, um recém-nascido também, na unidade de cuidados intermediários, que é o 5. E nós, pode ser um 5 ou um 5, que é o local em que alguns bebês, é uma unidade intermediária. Então, não chega a ser uma UTI na Natal, ele não está precisando, por exemplo, de oxigênio, a demanda de cuidados dele não é tão intensa quanto o bebê da UTI, mas ele ainda necessita de alguns cuidados. Muitas vezes o bebê, ele foi para a UTI, ficou internado na UTI, depois de alguns dias ele recebeu alta da UTI e foi para a UCIM, essa unidade de cuidados intermediários. E aí, depois da UTI, ele recebe alta para casa. E alguns ficam na UTI, que é o Canguru, que é aquele momento em que o bebê está com o peso muito baixo e ele precisa ficar em acompanhamento e o máximo de contato possível com o pai ou com a mãe, faz o momento do Canguru, ficar em contato pele a pele, e sendo alimentado, sendo amamentado, para que ele aumente de peso o suficiente para poder receber a alta. E podemos encontrar, como vocês já disseram, assistência ao recém-nascido na Unidade Básica de Saúde da Família, em ambulatórios, em consultórios, em ambientes diversos. E o recém-nascido, ele é um ser bem interessante, porque ele estava em um ambiente intrauterino, era um ambiente em que ele recebia nutrientes por meio da mãe, a respiração era por meio da mãe, aquele ambiente ali estava protegido contra impactos mecânicos, então é um ambiente que inclusive o coração dele tem anatomicamente um funcionamento de uma forma e a partir do momento em que ele nasce, entra ar nos pulmões, por isso que a maioria, a grande maioria dos recém-nascidos até tem essa sensação do choro, né, porque entra ar naqueles pulmões, preenchendo aquele pulmão e o bebê, enfim, se vê dentro de uma situação de adaptação. A partir daquele momento o coração dele vai se modificar para ele ter um novo funcionamento agora por meio dele, desse coração, alguns espaços que nos ficam abertos vão se fechar, né, o forame, enfim, é um período de muitas adaptações. Se eu não conseguir acompanhar o chat, se tiver alguma pergunta, alguém quiser ir ser moderador para mim, eu agradeço. Não tem nada mais, doutora. Não, né? Ah, eu tô ouvindo uns barulhinhos, deve ser o atato web, então deixa eu desligar aqui. Então, é um período de muitas adaptações fisiológicas, realmente no sistema fisiológico e física desse indivíduo. Não é à toa que se você pega um bebezinho recém-nascido e 15 dias depois ele já tá crescido, já tá diferente alguns aspectos, enfim, são muitas adaptações. Principalmente naquelas primeiras horas de vida até a primeira semana de vida. de vida. Então, é importante que o técnico de enfermagem, ele esteja preparado para reconhecer, né, aquela situação do bebê de forma, tratá-lo de forma humanizada e, inclusive, ter um olhar diferenciado para identificar aquilo que está dentro do padrão normalidade e aquilo que está possivelmente fugindo do padrão normalidade. Então, tem alguma coisa ali para ligar um sinal de alerta de que não está normal. Certo? Então, por isso que nessa aula a gente vai ver algumas características do recém-nascido para a gente poder ir meio que aprimorando as nossas anteninhas para quando a gente ver algo que está diferente, a gente ligar esse sinal de alerta. E aí a gente, é justamente isso que eu falei para vocês, né, reconhecer os achados de normalidade e a normalidade do recém-nascido e isso é a fim de você promover essa adaptação de uma forma mais favorável possível. Não é à toa que no momento do nascimento de um recém-nascido e se a sala estava com ar-condicionado, uma das alternativas de você prover um melhor nascimento, né, o mais humanizado possível, uma melhor adaptação para aquela criança, por exemplo, é desligar o ar-condicionado. Ou se não desligar necessariamente, mas, no mínimo, aumentar aquela temperatura. É você ter panos aquecidos para receber aquele recém-nascido. Então, é você reconhecer que ele, ao nascimento, ele está propício a perder muito calor. E para ele perder pouco que seja calor significa muito. Então, por isso que a gente faz esse reconhecimento do que é, quais são as necessidades desse recém-nascido. E assim isso serve para a gente também, para orientar os pais e reconhecer também e observar algo que é necessário. Esse cotumilical, ele não está legal, esse cotumilical, né, e fazer as orientações necessárias para esses pais. E aí existem as classificações do recém-nascido, certo? Existem alguns parâmetros que podem ser utilizados para classificá-los. Alguém já conhecia esses parâmetros? Idade gestacional, peso ao nascer, em relação entre idade gestacional e peso? Não vou pedir para explicar, não. Não, não é só se você já ouviu palavras. Não, né? Pronto. Então, os recém-nascidos, eles são classificados de acordo com esses parâmetros. para o que... Oi, Sulíma. Desprecia também. Para algumas pessoas, né, para muitas pessoas, você pergunta para gestante, você está com quantos meses de gestação? Mas a gente, da área de saúde, a gente conta por semanas de gestação. Então, um dos parâmetros é a idade gestacional. Então, eu vou classificar de acordo com o dia em que aquele recém-nascido nasceu, como estava, né, qual era a idade gestacional daquela mãe. Então, se no momento do nascimento ele nasceu e a mãe ainda não estava com 37 semanas de gestação, ela ainda não tinha chegado a completar 37 semanas de gestação, a gente tem ali um recém-nascido que nós chamamos de pré-termo ou prematuro. Então, assim, eu acho que esse termo vocês já escutaram, né, vocês só não sabiam que isso era uma coisa da idade gestacional. Então, quando eu digo que um bebê, que vocês me relatam que ele nasceu com 36 semanas, eu pergunto para a mulher, você está com quantas semanas de gestação? Eu olho o cartão dela, né, de gestão. Vejo que naquele dia eu conto, aí vejo, ah, hoje você está com 36 semanas e 6 dias. E o seu bebê nasceu hoje. Então, nós temos, estamos sim diante de um recém-nascido prematuro. Ele nasceu antes do tempo que era considerado o normal. Nós calculamos que quando vocês vão estudar a mensal da mulher, a gente avalia a idade gestacional por dois parâmetros. Pela data inicial da última menstruação, ou também quando ela faz a ultrassonografia logo no início da gestação, a ultrassonografia, ela pode dar alguma resposta. Pode passar. Discretamente. Discretamente passando. A ultrassonografia, ela pode dar uma resposta de qual exatamente, quanto tempo tem aquele feto, né, o embrião. E esse tempo pode ser um pouquinho diferente da data da última menstruação. Então, pode ter uma diferençazinha aí. Mas o que é fato é que quando a gente está gestante, ou quando os homens aí estão com alguma mulher, um irmão, uma esposa gestante, eles vão acompanhar e vão ver qual vai ser a data provável do parto. Essa data provável do parto, nós contamos o tempo de gestação de 40 semanas de gestação. Certo? São 40 semanas de gestação. Mas para fins de classe, só que a gente diz que o bebê pode nascer antes dessas 40 semanas, ou pode nascer depois. E tudo bem. O que é indicado é que ele nasce a partir de 37 semanas. O que é o desejável, digamos assim. Porque antes de 37 semanas, ele não está com todas as condições ideais para aquele nascimento. E aí nós estamos diante de um recém-nascido prematuro. Que muitos recém-nascidos prematuros nascem super bem. Não necessitam de internação. Não necessitam de oxigênio. Enfim, nascem bem. Enquanto que tem outros que não. Tem outros que nascem necessitando de assistência mais intensiva. necessitam de ir para uma UTI. Necessitam, talvez, ser incubados. Enfim. E aí a gente se vê realmente. Não sei se alguém aqui é mãe. Enfim, e se tem alguma história de prematuro. Mas a gente vê nos hospitais, né. Nascimento de crianças com 32 semanas. Com 20 e poucas semanas. Com 25 semanas de gestação. Então são bebês, assim, bem pequenininhos. Mildinhos que você vê lá naquela incubadora. A incubadora fica enorme para ele. E ele é bem... Essa minha garrafa tem bebê que é menor do que essa minha garrafa. Pesam 600 gramas. Bom dia, professora. Sou eu, Aline. Eu sou mãe de uma prematura. Que, na verdade, ela nasceu com 26 semanas. E realmente tem... Pode dizer. É verdade que outros também podem nascer com mais semanas. E tem um caso mais complicado, né. Teve uns lá que nasceu com... Na época com 36 semanas. E a minha por ser 26 semanas. A minha reagiu super bem. E, infelizmente, essa outra criança, ela não teve a mesma sorte que ela. Que, graças a Deus, ela tá com 5 anos. Já perde fazer os 6 anos. Tá vendo, Aline? Foi uma bênção. Porque 26 semanas é muito novinha ainda, né. Isso. Graças a Deus que ela também... Muito novinha. Tá podendo contar sobre o seu milagre, né. 26 semanas, gente. Vocês têm noção que é 26 semanas. São 11 semanas abaixo do período. São quase 3 meses antes do período que ela seria considerada aterno. Muito novinha. E o recém-nascido aterno, ele é aquele recém-nascido que nasceu quando a mulher tinha idade gestacional a partir de 30 ou 37 semanas, né. 37 semanas, até 41 semanas e 6 dias. E o pós-terno é aquela que tem... O nascimento foi em idade gestacional igual ou maior que 42 semanas. Certo? Esse é um assunto, assim, que sempre nos concursos da vida de vocês, enfim, em situações, eles tentam fazer pegadinhas, tentam fazer com que vocês se lembrem desse conteúdo. O que é um recém-nascido prematuro, o que é um recém-nascido aterno e um recém-nascido pós-terno. Outra classificação é de acordo com o peso ao nascimento. Nós temos essa classificação... Essa que está aqui é de acordo com a MS, tá. Nós temos um recém-nascido macrossônico. Quando ele tem um peso maior do que 4 quilos, imagine. A gente, na neonatologia, a gente usa muito peso, na verdade, em gramas, tá. Então, quando vocês estiverem prestando assistência ao moleque, teve o nascimento do bebezinho dela, vocês vão anotar o peso, na verdade, em 4 mil gramas. Então, vai ser dois, sei lá, ele nasceu com três e cento e vinte e cinco. Então, três cento e vinte e cinco gramas, tá. E o técnico, ele pesa, ele faz as medições, a gente vai ver tudo isso na disciplina, tá bom. Então, um bebê macrossônico, aquele bebê grandão, com peso maior do que 4 mil gramas. O peso a nascer considerado normal é o bebê que nasceu entre 3 mil a 3.999 gramas. Nesse bebê, nós podemos dizer que o peso dele está dentro dos padrões de normalidade. Um bebê com peso insuficiente é um bebê entre 2.500 a 2.999 gramas. E um bebê que tem baixo peso a nascer são os bebês que têm menos de 2.500 gramas. E aí, dentro do baixo peso a nascer, que normalmente a gente até só utiliza mesmo no cotidiano, o bebê tem baixo peso a nascer, ele tem menos de dois quilos e meio. Mas ainda tem outras classificações dentro dessa, que é o muito baixo peso a nascer, que é menos do que 1.500 gramas. E o extremo baixo peso a nascer, que é menos do que 1.000 gramas. Aline, você lembra qual era o peso do seu bebê, da sua menina? Sim, professora. Assim, né, no nosso termo assim, né, a gente é profissional, foi 1.040 gramas. 1.040 gramas. Ou seja, 1.040 gramas. 1.040 gramas. Bom, não foi? É, 1.040 gramas. Ela estaria realmente no muito baixo peso, quase no extremo baixo peso. Mas é porque tem uns bebês, não sei se quando você tava lá na... Ela chegou aí pra UTI no Natal, né, Aline? Porque ela era muito pequenininha. Isso. Na UTI. Não sei se você viu outros bebês que são ainda de coisa de 600 gramas. 500 gramas. São bem pequenininhos mesmo. Porque às vezes você tem gemelares. Já teve vezes, né, gemelares bem pequenininhos. Na época a menorzinha era ela, porque depois que nasce, né, vai... Tem... Se eu não me engano, quando elas me explicaram, tem uma semana pra perder peso, né? Tipo assim, é normal perder. É. Aí ela ficou... Normal perder. Ela ficou... Ela... A menorzinha era ela. Na época lá na UTI, ela chegou a ficar com 860 gramas. Pronto. Então essa é a classificação do peso a nascimento. E a outra classificação vai unir as duas informações. Vai unir tanto o peso ao nascimento, quanto a idade gestacional. Então vai ter uma curva. A gente vai ver que na área de saúde da criança, adulto, tudo é muito aquele valor absoluto, né? No máximo o IMC, que você bota numa tabela e vê se você tá com peso eutrófico, tá normal, ou se você tá com sobrepeso, se você tá com obesidade, enfim. Mas em criança nós seguimos curvas. São curvas. Tudo é muito curva. Tudo é curva. A gente avalia por curva, tá? Então assim, vou mostrar pra vocês na próxima foto, como é que é essa curva. Talvez também quem já tenha filho, pulmão, alguma coisa assim, menorzinho, deve ter visto na caderneta de saúde da criança umas curvinhas que tem, né? A gente avalia o peso da criança por aquela curva, a estatura por aquela curva. A gente também tem avaliação de perímetro cefalco pela curva. Enfim, então nessa curva aqui a gente vai avaliar os dois parados, peso ao nascimento e idade gestacional. E aí, se ele tiver... Essa avaliação é chamada de escala de APGA, né? Não. O APGA são alguns parâmetros que a gente avalia na aula nascimento. A gente vai conhecer o APGA em outra aula. E esse APGA se refere à coloração da criança, ao tono da criança, se refere ao choro, se refere se a respiração está espontânea ou não, e a frequência cardíaca. São cinco parâmetros que me dão uma classificação de APGA. Essa outra... Que é outra forma também de classificar o recém-nascido com relação ao nascimento dele, certo? É outra forma. Eu vou mostrar depois a vocês em outra aula. Essa especificamente a gente está vendo me relacionando peso e idade gestacional. Ou seja, eu não posso exigir que o filho de Aline, a filhinha dela, tivesse dois quilos, três quilos e cem, por exemplo. Para ela dizer que é a termo. Não, por quê? Porque a filhinha de Aline tinha vinte e seis semanas de gestação. Então, ela nem teve tempo suficiente para ganhar peso, semanas para ganhar peso, para ela estar com três quilos e cem ao nascimento. Por isso que nesse último parâmetro, eu vou avaliar os dois. Eu vou avaliar que para aquela idade gestacional, a filhinha de Aline está dentro do que a gente vai chamar de percentil ou está fora do percentil. Então, assim, eu vou ter o que nós chamamos de PIG, é um bebê que é pequeno para a idade gestacional, quando o percentil é abaixo de 10. Eu vou ter um bebê que é o GIG, ele é grande para a idade gestacional. Então, visualmente, assim, só no visual não é suficiente, certo? Eu teria que saber qual é a idade gestacional desse bebezinho aqui. Mas, a tendência vai ser essa, vai ser um bebezinho pequeno para a idade gestacional que a mãe estava. Esse tamanhozinho aqui desse bebezinho, talvez, para uma mãe que está com 40 semanas de gestação, é pequeno. Ele é pequeno para aquela idade gestacional. Já nesse caso aqui, seria um bebê que poderia ser GIG. A mãe, ele, a mãe tinha 38 semanas de gestação, vamos supor, e ele nasceu com 4 quilos. Ele é um bebê grande, possivelmente, quando eu vou botar lá na curva, vai ser um bebê que não vai ser que ela fique 90. Ele vai ser um bebê grande para a idade gestacional. E é um bebê adequado para a idade gestacional, é lá a bebezinha de Aline, digamos. Era adequado que ela tivesse um quilo, um quilo, era adequado, porque dentro da barriga de Aline, era esperado que a bebezinha dela, nas 26 semanas de gestação, tivesse um quilo. Então, ela é, ela é baixo peso, claro, ela é baixo peso, mas ela pode, pode ser adequada para aquela idade gestacional. Vocês estão entendendo? A bebezinha de Aline, ela é baixo peso, ela é muito baixo peso, mas para as 26 semanas de gestação que Aline tinha, ela pode sim ter nascido adequada para a idade gestacional dela. Consegue entender a diferença ou não? Não, professora, os bebês são classificados em todas essas três, todas essas três etapas, parâmetros. Exato, exato. Tanto a gente classifica a idade gestacional, peso ao nascer e relação entre a idade gestacional e o peso. Uma avaliação não exclui a outra. Não exclui a outra. Perfeito, Luiz. Perfeito. Posso classificar que o recém-nascido de Aline, ela é uma recém-nascida prematura, ela é uma recém-nascida com muito baixo peso, mas pode, tá, eu só consigo ver isso quando eu botar na curva, tá, mas pode sim, ela pode ser sim, adequada para a idade gestacional dela. E tudo isso fica anotado no prontuário, tudo, e essa outra avaliação que a Vanessa citou também. Fica, tudo isso fica anotado. Aí é função da equipe de enfermagem fazer essas anotações, porém sempre com o pediatra, né, porque quando tá no bloco o pediatra pega logo a criança, aí no caso a gente auxilia o pediatra já fazendo essas anotações, né. Exatamente. E aí o que que eu quero que vocês, eu quero que vocês entendam essas classificações, esses parâmetros quando verem lá no prontuário, porque eles não vão falar, ah, esse bebê está grande e para a idade gestacional, eles vão falar, esse bebê é gig. E aí eu quero que vocês entendam o que que ele tá falando. E vocês podem sim, né, colocarem também o prontuário de vocês. Não é específico do pediatra, do enfermeiro ou do técnico, né, é do conjunto, a equipe inteira falando a mesma linguagem. É claro que assim, eu preciso colocar o gig, eu preciso colocar lá na curva para dizer que o bebê é gig. Eu não consigo, pode ser que com a vivência, eu já sei, ah, ela tinha 40 semanas, esse bebê tem 4kg, aí é gig. É porque temos que são fáceis, né, de eu dizer. Mas o correto mesmo é que eu coloque na curva, essa aqui é a curva. Entendeu? Vamos ver aqui nessa curva, não tá com 26 semanas, nem dá para a gente ver necessariamente o dia além. Começa aqui com 29. Se for no 29, e realmente tá vendo a menininha dela, tava com 1kg e 40, deixa eu mostrar para vocês como é que são essas curvas, tá. Não sei se vocês já visualizaram, fizeram a leitura de curvas. E essas curvas servem para tudo, servem para, como eu disse para vocês, para peso, para estatura, para um monte de coisa. Para eu saber se a criança é obesa, como é que é, eu olho essas curvas, né, é o seguinte. Essa curva, que é a curva de idade gestacional e peso. Aqui embaixo, quando eu trago para baixo, não sei se para vocês, esse negocinho trava. Mas aqui embaixo, né, o parâmetro lá embaixo é idade gestacional. Estão vendo? Idade gestacional. E a coluna, né, aqui, é o peso. O peso ao nascer. Então, eu vou fazer um comparativo. Não dá para usar o apontador? Espera aí. Esse negócio preto aparece. É parecido com o que tem no caderninho da criança quando nasce, né, que a gente faz no PSF. Inclusive, a gente foi estagiado sem ter visto. A médica não tinha nem paciência comigo. Tudo bem, tá. Eu não sou uma burra, mas é porque eu nunca tinha visto. Aí, ela ficava, é, tira o MC, bota o MC na escala e eu, boiando. Exato. Não, se a pessoa nunca tiver tido instrução nenhuma, ela é grego, né, você fica, nossa, o que que é isso? Por isso que eu estou dizendo para vocês, vocês já vão aprender a ler outros diversos, certo? Então, esse daqui em especial, eu vou olhar, a idade gestacional está aqui embaixo e o peso da criança está aqui em cima. Então, aí, Vanessa vai me dizer aí, tipo, sei lá, uma criança que nasceu com quantas semanas de gestação, Vanessa? 40, pode ser? 39, como é que você quer? Deixa eu botar no meu carregador. 40 ou 39? O que é que você quer? 39. Pronto, então nasceu com 39 semanas de gestação. Qual o peso dessa criança? Ela nasceu com quanto de peso? Eu vou dizer do meu sobrinho, 2 quilos e 900 gramas. Pronto. Pronto, eu vou vir aqui e subir no 39. Se fosse 39 e tantos dias eu poderia até ir um pouquinho, mas eu vou dizer que foi 39 mesmo, ir mais pra frente um pouquinho, sabe? Eu botaria entre o 39 e o 40. 2 quilos e 900? Sim. Pronto. Pronto. Então, seu sobrinho, ele tá mais ou menos ao nascimento, ele estava aqui, ó, nesse ponto aqui também. 39, aqui é o 3, então um pouquinho abaixo. Então, se esse seu sobrinho está acima dessa linha aqui, tá vendo, ó, P10, é o P10, tá vendo essa linha, ó? Um, tá vendo? Ele está acima dessa linha e ele está abaixo dessa outra linha. Essa linha aqui é o P50 e essa outra última linha é o P90, tá vendo o P90? Sim, tô vendo. Não, seu sobrinho tá nessa região aqui. Muitas dessas tabelas do Ministério da Saúde, eles lançam de cores diferentes, isso facilita bastante. Porque esse aqui estaria, tipo, digamos, o verdinho, né? Porque eu seria o ideal. Então, seria o verdinho, tipo, o legal, bacana. Então, como seu sobrinho tá entre o P110 e o P190, nessa região aqui, então ele é adequado para a idade gestacional. Aí, digamos que, pode dizer. Esse, essas anotações aí que tem GIG, AIG e FIG, foi a senhora que fez. Vem geralmente assim, com os P10, P50, P90 e a gente precisa saber, né, que é essa questão do percentil. É, na caderneta gestacional da criança ajuda muito porque eles colocam colorido, essas áreas. Tipo, aqui eles botam até o colorido, tipo esse, o verde, que seria um bacana, né? Aí, digamos, aqui o PIG botaria vermelho, essa área. E aqui um amarelo. E aí, normalmente, eles trazem aqui uma legendazinha. O verde, o AIG, né? Ele traz alguma legenda que facilite para você entender que essa região é da idade, da adequada para a idade gestacional. E se esse sobrinho de Vanessa, que nasceu, digamos, com 39 semanas, tivesse nascido só com 2,4 kg, tá vendo onde ele ficaria? Ele ficaria aqui na curva. Aí, eu pego, eu boto mesmo, vou lá na caneta e boto um pontinho mesmo, lá naquele lugar da curva, entendeu? Pronto, aquele lugarzinho da curva. Como o sobrinho de Vanessa, nessa situação que eu estou relatando para vocês, digamos, né Vanessa? Nasceu com 2,4 kg, com 39 semanas de gestação, então ele ficou aqui nessa área, tá vendo que ele tá abaixo dessa linha do P110, tá vendo aqui a linha? Não tá abaixo, concordam com ele? Sim, tô vendo. Então, ele é pequeno para a idade gestacional. Ô, professora, e até faz sentido quando a senhora disse que só olhando a gente não pode... Porque meu sobrinho parecia ser magrinho demais. Todo mundo dizia, ah, como nasceu magrinho. Mas então eu tô vendo que era normal. Ele era normal, exato. Era adequado para a idade gestacional dele. Ele poderia ser dentro do grupo dos bebês. Tem outros que são mais cheirinhos, mas tipo, ele tava adequado para a idade gestacional. Eu não poderia esperar que ele tivesse muito mais. Ele tem uma margenzinha aí até boa para ser menos. E aí, se esse bebê, se seu sobrinho, com 39 semanas de gestação, ele nascesse com 3 e 900, por exemplo, ele já estaria acima do P1190, tá vendo? Porque ele estaria aqui, ó, acima da linha. Vocês têm que olhar para a linha. Essa linha aqui. Acima do P1190, pronto. Ele é um bebê gig. Ele é um bebê grande para a idade gestacional. Todo mundo entendeu? Sim. Sim. E aí, é como vocês disseram. O peso, eu posso. O peso do bebê foi 4,1 kg. Ele é um bebê macro som. Não tem o que discutir. Ah, o bebê nasceu com 3,5 kg. Ele é um bebê com peso de nascimento normal. Beleza. É útil. É um parâmetro muito útil. Esse O. Esse daqui. Útil muito, né? Vai me dizer se ele é prematuro. Inclusive, é uma pergunta quem é mãe. Sempre vai ser perguntado. Ele é aterno? Ou ele é prematuro? Ao nascimento foi prematuro? Como foi? Sempre vai ser perguntado. Um bebê que é prematuro, muitas vezes a gente faz a idade corrigida. A gente não espera que ele sente com 5 meses. A gente não espera que ele engatim com 6, 7 meses. A gente faz a idade corrigida, considerando realmente esse tempo que ele nasceu antes. Nessa idade corrigida, esses parâmetros de neurodesenvolvimento ficam diferentes. Pode perguntar ou falar. Professora, eu tenho... Minha caderneta aqui, de quando era criança. Quer dar uma olhadinha? Podemos, já. Mostra aí, Ruth. Está quente. Está de lado. A pessoa foi anotando o seu peso onde estava, né? Pronto. Dá para ver onde você estava nas curvas. Aparentemente sempre estava adequada. Lá em cima eles trazem uma legenda, está vendo? Essa legenda aí. Essa daí foi simples a legenda. Foi na ideia de que a gente vai avaliar se está crescendo, se está mantendo, ou se de repente a criança está perdendo peso, né? As mais recentes... Nesse momento, outro dia eu trago uma caderneta para vocês. São coloridinhas. É, parece um livrinho e são coloridinhas. Assim, a de Ruth dá para a gente interpretar, mas talvez para um leigo fica mais difícil, né? O que é importante é que a gente observou que sempre Ruth estava melhorando, né? O peso dela. Ela não estava caindo ou não. Fora que as mais recentes têm mais informações sobre a parte neurofensorial e informações de doenças recorrentes em crianças. Exatamente. E você também marca lá, né? Tem uma tabelazinha... Quantos meses é esperado que a criança... Talvez em gatinho, fala as primeiras palavrinhas, né? E você consegue também observar se está dentro dos parâmetros ou não a sua criança. Professora, mas esses parâmetros de desenvolvimento é relativo, né? Porque assim... Depende da pediatra também, né? Porque meu afilhado, como a senhora disse, tem que ver a idade gestacional. Ele nasceu com 37 semanas. Ela ficou contando os parâmetros atrasados. Tipo, a gente não marcava o que ele tinha que fazer com 5 meses, ele só fazia com 7, exemplo. Aí ela dizia, tá normal porque da idade gestacional. E eu nunca entendia isso. É, apesar de que assim, ele não era prematuro mesmo, né? Ele tava ainda... Ele era um bebê a termo. A gente faz essa idade corrigida mais quando são os bebês prematuros. Pode ter sido uma... Conduta, né? Da pediatra que ela presta assistência, que... Enfim, optou por fazer essa idade corrigida. Mas... Ela disse a mim que era prematuro ele. Eu temei com ela e depois eu me calei porque... Tipo, eu fiquei, eu não era ninguém. Mas eu pesquisando no livro, eu vi que ele não era prematuro e ela disse a mim, ele é prematuro. Tá. Então, se realmente for atestado que nasceu com 37 semanas de gestação, não é prematuro, né? Mas tudo bem. Mas, enfim, ela pode avaliar na idade corrigida. Pode dizer. Esse pé aqui mudou, foi? Porque aqui é 90, né? Se eu não me engano, é agora? É porque o pé que você tá olhando aí não é o... Esse pé é da curva de crescimento de peso. Ah, tá. O que eu tô mostrando é do nascimento. É a relação do peso ao nascimento... É... Para a idade gestacional. É no nascimento, entendeu? São duas curvas diferentes. A sua curva era de você ir todo dia, todo mês, ou depende da idade. A cada dois, três meses. Esse meiozinho aqui era adequado, né? Se fosse aqui, era grande demais e aqui é pequeno, né? É, você poderia estar com sobrepeso, se você tivesse acima aí do pé 190, você estaria com sobrepeso. Aí a gente já tá avaliando como é que tá seu peso de criança. Se você tá com peso normal, se você tá com baixo peso, magreza. A classificação é magreza acentuada, magreza, peso normal, sobrepeso e obesidade. E obesidade grave. Aí já é outra coisa, entendeu? Vocês falam que eles iam até o quinto ano, professora, atualmente ou não? Porque o meu ia até o quinto ano. É, é porque tem um parâmetro que é de 0 a 5 anos pela OMS e o outro que é de 5 a 19 anos. São duas curvas diferentes. Aí certamente tem outra, deve ter outra e no caderninho vem as duas, né? Aí a médica começa registrando, né? De 0 a 5, chegou uma incertidade, aí vai 5 anos, 6 anos, vai pra outra curva. Certo? Nesse e-mail aqui tem algumas coisas também sobre a amamentação, essas coisas assim, ó. Ainda vem, professora, atual? Tem, tem sim. Tem bastante coisa atualmente. Certo. Sobre a vacinação que a gente vê aqui no cartão, a gente vai aprender nessa disciplina a aplicar a vacinação infantil? Não, nossa disciplina não tem como foco a parte de vacina, porque é um conhecimento bem, bem extenso, que sempre tem muitas atualizações, mas onde vocês se aproximam mais é em saúde coletiva. E onde, inclusive nos estágios, vocês aplicam vacina nas crianças, então em saúde coletiva vocês se aproximam mais. Tá certo, professora, agora eu vou desligar aqui a câmera. Tá certo. Então, eu expliquei pra vocês como avaliar, mas aí, tipo assim, essas curvas podem servir para outros parâmetros, tá? Então, vamos lá. Tá, tá, estou descrito, depois. Achei que apareceu um link aqui. Não, ah, não. Mas então eu faço perguntas sem o link mesmo. Vamos lá. Se eu tenho uma criança nascida no dia em que a mãe completou 37 semanas e um dia de idade gestacional, qual é a classificação dessa mãe, dessa criança, de acordo com a idade gestacional? Há tempo, não é, professora, eu não entendi a pergunta. Criança nascida no dia em que a mãe completou 37 semanas e um dia de idade gestacional, qual é a classificação desse recém-nascido? É a termo. Exatamente, então a criança a termo. Se fosse abaixo das, até 36 semanas e 9 dias, abaixo de 37 seria prematuro e após 41 semanas e 6 dias, pós-termo. Agora, especificamente com relação às características do recém-nascido, certo? Diversos fatores influenciam no peso do bebê, pode ser lá na gestação, se a mulher é uma mulher que fuma durante a gestação, usa drogas, se ela está em uma gravidez gemelar, se ela já teve outros partos, a paridade, o número de partos, se ela se alimenta bem ou não, como é que está a alimentação dessa mulher, então são diversos fatores que influenciam no peso do bebê. O que é fato é que na primeira semana de vida, como a Aline já tinha adiantado, com os bebês, é normal, é fisiológico, faz parte do padrão, o bebê tem uma diminuição de 5 a 10% do seu peso a nascimento. E nós chamamos isso de perda ponderal fisiológica. E essa perda, ela se dá principalmente porque, ao nascimento, o bebê ainda está com muitos líquidos, então ele, de certa forma, está todo inchadinho, ali existe uma edema, uma retenção de líquidos. E aí, com o passar dos dias, ele vai tendo essa diminuição dessa retenção de líquidos, então ele tem uma perda de líquidos. Aliado a isso, o bebê ao nascimento, ele, inclusive, ele vai mamar, muitas mulheres até, é um dos, como é que eu posso dizer, um dos desafios, digamos assim, da amamentação. É que muitas vezes a mulher, ela acredita que nasceu o bebê e já vai estar jorrando muito leite, já vai estar cheio de leite. Mas o que acontece é que o bebê, ele nasce com uma certa reserva energética e que as células dele, ele não precisa de um mundo de leite. Ele precisa ser amamentado e, inclusive, o leite inicial da amamentação é chamado leite colostro, um leite riquíssimo. E aí, esse colostro, ele tem uma característica de ser mais amarelado, é um leite mais gorduroso, né, que vai melhorar essa questão do aumento do peso do bebê. Mas a quantidade dele ainda é um pouco menor, até que chega depois de alguns poucos dias, né, nas primeiras 24, 48 horas, vai chegar o momento, inclusive, que a mulher tem a apojadura. Que é o momento em que vai sair muito leite. Algumas até assim. Tem que botar o bebê pra mamar, porque, realmente, inclusive, mesmo o bebê mamando bem, vai ter alguns momentos que vai, a gente chama no popular, empedrar. Vai empedrar e ela vai ter que massagear, vai ter que desfazer aquelas pedras, vai ter que cuidar daquelas mamas, pra que ela não tenha, chegar a ter uma mastite, né, então, infecção da mama. Causas muito desconforto pra mulher, porque ela vinha numa quantidade normal de leite, inclusive, ela às vezes pensando, será que tá saindo leite? Embora a gente nota que, né, quando o bebê tira a boquinha, tem o leitinho na boquinha dele. Mas aí, no momento, realmente, a apojadura é muito leite. Então, pode ser bem desconfortável, inclusive, pra algumas mulheres. Mas aí, o que é fato? É que, nesses primeiros dias, o bebê não consome um mundo de leite. Um pouquinho de leite, que é um leite muito rico, ele já tá até satisfeito. Então, o que pode acontecer é que, na primeira semana de vida, se o bebê, ele nasceu com 3 quilos, eu posso observar até uma perda aí de 300 gramas, né, 10% desses 3 quilos, dessas 3 mil gramas, são aí a, aliás, 10, isso. Eu posso, é, eu posso observar até uma perda, isso, de 300 gramas, né, então, ele, ele ficar mesmo, nossa, aí tem algumas mulheres que se desesperam, né, se não tiver as instruções, as orientações, de uma equipe correta, diz, nossa, meu bebê nasceu com 3 quilos, e agora ele está com 2,900, ele tá perdendo peso, meu leite não tá sendo suficiente, enfim, mas aí é justamente que isso, eu vou comparar, vou ver qual era o peso que estava no nascimento, qual o peso que está agora, e tá dentro do normal, tá ok, vou orientar, acalmar essa mulher, né, o ideal é que até antes dela ir pra casa, eu até já oriento, olha, é normal, se o seu bebê perder um pouco de peso, mas de todo jeito, converse com a equipe de saúde, né, da sua, da unidade básica de saúde da família, pra verificar como é que tá sendo essa perda de peso nessa primeira semana, mas não se desespere, não é porque o leite não tá servindo, porque alguma coisa tá errado, que ele tá perdendo peso, certo, eu só tenho que avaliar se está sendo muito perda de peso, ou não, ou se tá dentro do esperado, tá ok, mas tentar acalmar os pais, pra eles não se desesperarem diante de uma situação dessa. Outra coisa, os recém-nascidos, a gente chama que eles são extremamente termoláveis, ou seja, muita dificuldade de manter a temperatura corporal, isso é um sistema que ainda está muito imaturo, pro recém-nascido, ele ainda não consegue, por ele mesmo, manter a temperatura, então eu não vou deixar esse bebê. Nós adultos conseguimos regular, eu tava aqui num ambiente em que eu tava me sentindo calor, aí rapidamente eu comecei a suar, meu organismo começou a responder, pra tentar manter a temperatura corporal do meu corpo estável. Se eu estiver no frio, num ambiente frio, eu vou tremer, meu corpo vai ter uma contração ali das células do músculo, vai ter um trabalho na tentativa de manter a minha temperatura corporal. O recém-nascido, ele é muito imaturo com relação a essa habilidade. O corpo dele não tem essa habilidade bem desenvolvida. Então, se ele, eu tenho que deixar, observar sempre isso, não vou me desesperar. Então, tipo, se está quente, pra ele pode estar muito quente. Se está frio, ele não vai tremer, talvez ele não, ele não vai regular essa temperatura. Então, se estiver frio, eu vou ter que realmente aquecer o meu recém-nascido, pra ele não perder calor. Porque ele perde rapidamente calor. Por isso que eu disse pra vocês, ao nascimento, desliga-se o ar-condicionado, porque o bebê está pra nascer, ele recebe aquele bebê com panos aquecidos. Se for necessário, coloca num becinho também aquecido, ele emite o calor, pra que o bebê não perca calor, pra um ambiente externo. É, pra um bebezinho. Por isso que, geralmente, os RNs ficam com luvas, meia, aquela toquinha, todo coberto. É, claro que eu vou observar, não posso fazer exageros, né? A gente mora em uma pessoa, dependendo do clima que estiver, tem mães, às vezes, que exagera demais. Então, assim, é sempre, tipo, sempre ponderar, né? A gente vai percebendo, peraí, ele, pra mim, tá um pouquinho de corrente de ar, então, pra ele, isso é muito. Então, realmente, pra ele, nesse momento, vai precisar da luvinha, né? Ou da toquinha. Mas aí, vai ter outros momentos que não é necessário. Então, assim, é meio que você vai observando como é que está, como está pra mim o clima, e aí eu tento observar pra ele. Se, se pra mim, essa blusa aqui está sendo suficiente, tudo bem, eu não vou colocar uma coisa de, de, uma roupinha, como é, aqueles matérias de lã, mas é bom um casaquinho de algodão que cubra ele por completo, né? Então, a gente vai fazendo essa observação, mas é muito comum, né? Os bebezinhos mais empacotadinhos mesmo, porque eles não têm essa habilidade. E eles podem perder calor tão rapidamente que eles podem ter uma hipotermia, e aí eles ficam cianóticos, a frequência cardíaca, né, pode ficar alterada, a frequência respiratória. No máximo que a gente pode observar é um batimento de asa do nariz, o bebê está ali, está sofrendo, e a gente não observou. Então, por isso que a gente tem que cuidar para o bebê não perder calor no ambiente externo, tá? Ambientes que sejam frios, molhados, ou mesmo até em contato com superfícies frias. A gente, tipo, inclusive, em muitas maternidades, hoje em dia, a gente não pesa e mede o bebê assim que ele nasce. A gente faz isso só horas depois. Eu trabalhei uma maternidade, e lá, gente, o nosso parâmetro era após seis horas de nascimento. Porque a gente interpreta que assim que ele nasce, ele necessita a hora de ouro, a golden hour, ele necessita realmente do contato pele a pele com a mãe, ele necessita ser colocado ao seio materno, dependendo de como estiver ao estágio dele. Aquele cordão umbilical não ser cortado assim que ele nasce, ser cortado após terminar de pulsar, porque ali o tanto de ferro que vai ser encaminhado para aquele bebê vai ser importante, né, nos primeiros meses de vida para a prevenção de anemia. Então, assim, eu não vou já levar esse bebê para uma balança, para já colocar ele, às vezes até a pessoa nem colocou um paninho ou nem que seja um papel, papel toalha, aí a balança está fria, aquela superfície está fria, para mim não seria, seria insignificante, mas para ele significa muito aquilo. Ele naquela superfície fria, ele pode perder rapidamente o calor e ele pode começar a ficar cianóticozinho, pode ficar roxinho, porque ele não tem essa habilidade, tá? Avaliação do aspecto geral, né, do recém-nascido. A gente faz uma avaliação inicial, assim que ele nasce, e continua fazendo essa avaliação, tá? Ele é muito, pode ter vários aspectos que sejam muito mutáveis. O bebê no primeiro minuto de nascimento é diferente do bebê de seis horas de nascimento, doze horas de nascimento. Então, a gente fica avaliando. avalia com relação à coloração da pele. E aí, no recém-nascido, a gente observa principalmente a ocorrência de cianose central nos lábios e de extremidades. Essa cianose, ela pode até acontecer no momento do nascimento. Não é uma coisa de outro mundo. Não vou ter uma grande preocupação. É só aquecer e ficar observando se ela permanece acontecendo. e estar sempre em contato com a enfermeira, com a equipe médica. Ó, ele ainda está roxinho, né, e observar, aquece ele, verifica depois a mãozinha se ainda continua com algum grau de cianose ou não. Mas é importante observar, tá? A postura. Tem uma pergunta no chat, Suliman falou, existe algum momento nesse atendimento em que os sinais vitais são verificados? Suleiman, assim, de certa forma, sim, certo? Para o médico dar o índice de ápiga, ele vai avaliar como é que está a frequência cardíaca daquele bebê ao nascimento. Ele avalia, na verdade, no primeiro minuto e no quinto minuto, certo? mas a gente meio que observa como é que está o padrão respiratório dele, observa como é que está essa frequência cardíaca, quem vai avaliar o médico, quem dá o índice de ápiga é o médico, é o pediatra, mas depois a gente só vai avaliar os sinais vitais nas visitas. Quando eu realizava a visita ao binômio, né, que estava já em alojamento conjunto, horas depois do nascimento, aí eu observava, eu ia observar como é que estava a coloração dele, como é que estavam os reflexos, como é que está a postura, a posição dele, como é que está a bocanha dele ao seio, e eu posso observar o parâmetro respiratório, né, quanto a frequência respiratória, mas assim, pressão arterial a gente não verifica e fica mais na frequência respiratória, frequência cardíaca no máximo e temperatura, né, o essencial, essencial, essencial é eu verificar a temperatura. Os outros dois, frequência respiratória e frequência cardíaca, eu acho que vai depender muito do serviço, onde você trabalha. Alguns só verificam mesmo a temperatura. E aí você observa se você está achando que ele está respirando com dificuldade e que liga o sinal de alerta, certo? Agora, se for no UTI na Natal, aí vai ser observado todos os parâmetros. Vai ser colocado, né, os sensores e aí realmente vai ser avaliado. Vai ter uma, em outra aula eu vou mostrar a vocês, vai ter, igual tem um adulto, né, que a gente coloca no braço, na perna, enfim, a gente coloca também o bebezinho, é pequenininho para ele e aí o monitor cardíaco realmente insufla, desinsufla e mostra lá qual é a pressão arterial que ele está. então assim, depende do serviço onde você trabalha e depende do setor onde o bebê está, tá? O que é imprescindível de sinal vital, de sinal vital é a temperatura, certo? E postura, é normal que o bebê ele apresente movimentos espontâneos, aquelas mãozinhas, os bracinhos se movimentando e que sejam vigorosos, tendendo em geral a uma posição fetal. Ele ainda fica meio que na posição do nascimento dele, né? Só que ele está ativo em geral. Pode acontecer daquele bebezinho também mais paradinho e hipoativo, tá? Não é ainda um sinal necessariamente de alerta, é uma observação, tá? E o tônus, o bebê, ele pode ser um bebê reativo, que ele, eu toco nele, faço o estímulo tático, toco nele e ele reage, ele faz algum movimento de reação ou não. Pode ser, pode se encontrar assim um bebê em que eu toco e ele não, não está reagindo. Aí eu vou observando se isso está mantendo uma frequência ou não. Então, inclusive nas minhas anotações, eu coloco recém-nascido reativo ou recém-nascido hipo-reativo ou aqui tem também alguns recém-nascidos que vão estar hipotônicos, então vai estar mais, realmente, mais paradinho mesmo, essa tonicidade dele muscular. Pode ter, já vai preocupando, né, um bebê largadão ou muito flácido. Já vai ligando um sinal de alerta. Aí nesses bebês, eu já vou ligando também o sinal de alerta como é que está essa frequência inspiratória. Deixa eu ver aqui a barriguinha. Deixa eu ver aqui essa frequência cardíaca. Deixa eu botar aqui o estetoscópio. Deixa eu ver que a gente, em geral, nas criancinhas, a gente verifica pelo a frequência apical, né, aqui no coração. Não é tão fidedigno você ir verificar aqui o pulso, verificar aqui no coraçãozinho, o abatimento mesmo, eu coloco aqui o esteto e vou verificar. Então, tipo, já vou verificar esse bebê largadão. Como é que está a coloração desse bebê? Ele está mamando, ele, tipo assim, aí já vai sim me ligando alguns sinais de alerta. eu vou unir uma coisa com a outra, certo? No exame físico mesmo do bebê, porque essa avaliação aqui é uma avaliação inicial, que é, inclusive, uma avaliação útil lá no momento quando o médico vai dizer qual é o ápiga do bebê. Se é um ápiga 1, se é um ápiga 5, qual é o ápiga dele? Então, o ápiga, ele vai variar de 1 a 10, o bebê que está com uma ápiga 10 está excelente. Mas, o bebê que está com ápiga 2, possivelmente, esse bebê pode estar necessitando de uma reanimação. O ápiga, ele não é um parâmetro para determinar a reanimação. Isso é muito questão de concurso público. O ápiga não é o que determina se o bebê vai necessitar ou não de uma reanimação. Mas, vai me ligando ou ele pode dizer. É nesse momento dessa avaliação que a gente identifica se o bebê está com ictarícia? Pode ser, certo? Mas, a ictarícia vai se dar mais, você vai começar a observar mais depois, horas depois. e ela se torna até mais importante de você avaliar horas depois. E também, se o médico vê que, tipo, um dia depois o bebê ainda está amarelinho, em geral, ele vai solicitar uma avaliação, um exame laboratorial para coleta de sangue, aí ele vai ver em quanto que está. E ele vai também levar para uma tabela gráfica daquele. Ele vai ver quantos dias de vida tem um recém-nascido, quantas horas, às vezes, né? Aí ele está com 13 horas de vida. E qual é o índice de bilirrubina que está? O índice está 13, então ele vai lá ver que está elevado. Aí é onde ele vai determinar que necessita, o banho de sol, por exemplo, não vai ser suficiente, vai necessitar da fototerapia. Mas, nesse inicial, o nascimento não é tanto, sabe? Mas, horinhas depois, por isso que eu digo isso para vocês, um bebê, você, um recém-nascido, realmente, você tem que, principalmente, nessas primeiras semanas de vida, você tem que observar muita coisa e ficar comparando mesmo. Nossa, ele, muitos bebês nascem, podem nascer, depois de horas, ao nascimento, a gente não consegue verificar tanto o amarelinho, porque ele pode estar mais roxinho mesmo, e não ser um grande problema, ele está mais arroxeadinho, avermelhadinho, e aí, depois, de passadas algumas horas, é que eu começo a perceber que o bebê está amarelo, certo? mas faz parte, sim, dessa avaliação contínua do recém-nascido. E aí, vai ser verificado se precisa coletar exame de sangue, dependendo do exame de sangue, se o bebê vai precisar de fototerapia ou não. E se não necessitar, dá a alta, pode receber a alta, orientando o banho de sol. E aí, quando o bebê está mais estável, que é o que eu disse para vocês, geralmente de 12 a 24 horas após o nascimento, aí ele vai, possivelmente, no momento em que ele esteja mais tranquilo, aí é um momento em que se opta por fazer um exame físico daquele recém-nascido, ser um exame físico mais detalhado. Aqui, a gente avaliou o aspecto geral do recém-nascido, fiz algumas avaliações, né, esse bebê está chorando ou não está, ele está ativo ou ele está bem largadão, eu fiz algumas avaliações e já são parâmetros importantíssimos, mas o exame físico mesmo do recém-nascido, em geral, a gente só faz horas depois. Então, até aqueles sinais vitais mais específicos, a gente vê horas depois. Aí, no exame físico desse recém-nascido, eu vou observar, fazer a observação geral, como é que está a cor, como é que está a pele, como é que está a postura, força muscular e tônus, né, nessa aí vai ter alguns exames, né, que incluem também lá, mas é um exame neurótico, eu vou examinar alguns reflexos do recém-nascido, para ver se estão ok ou se não estão ok. A região da cabeça e pescoço, a gente avalia também, avalia o tronco e tórax, né, século caudal, né, sempre exame físico, tronco e tórax, avalia as extremidades, avalia os sinais vitais e as medidas intropométricas, que eu vou trazer em outro momento para vocês, as medidas, e o exame neurológico, eu vou colocar um vídeo lá no CIGA-A para vocês conhecerem os reflexos, certo? O técnico, em geral, não faz esse exame físico completo, ok? Vocês vão passar avaliando esse recém-nascido, verificando a temperatura dele, se necessário, verifica também a frequência respiratória, a cardíaca seria bem menos, mas é a frequência respiratória, pode observar essa cor, pode observar como é que está o tônus, como é que está a maminação, mas alguns exames aqui, algumas questões aqui são mais específicas, realmente, do enfermeiro e do pediatra, tá? Mas aí a gente tem algumas coisas bem importantes com relação à cabeça. Vocês já viram que os bebês, eles têm uns espaços abertinhos, nessa foto aqui que está mostrando bem. Já vi, chama as fontanelas, né? Fontanelas, exatamente. Aqui, o profissional está avaliando justamente, aqui uma fontanela e aqui a outra fontanela. É normal que o bebê, ele tenha esses espaços em aberto, porque o cérebro, o encéfalo do recém-nascido, do bebê, ainda vai crescer, vai aumentar muito de tamanho, né? Então, como ele vai ainda aumentar bastante de tamanho, o organismo é tão inteligente que faz com que os ossos do crânio, eles não estejam todos colados, eles estejam um pouquinho afastados, para permitir que o encéfalo cresça, para dar espaço para o encéfalo crescer. E aí, com o passar dos meses, esses espaços que estavam abertos, aqui mostrando, né, um dos espaços abertos, eles vão se fechar, porque os ossos, né, as estruturas crânianas vão se juntando, né, até que ocorra realmente ali a reabsorção óssea e o osso fecha, fechou o espaço que antes estava aberto. E existem algumas crianças, aí já é uma anormalidade, que antes do período eu vou palpar aqui, né, às vezes já nasceram com esse espaço aqui, sei lá, cinco dias depois, a pessoa palpa aqui e está fechado. Isso se chama crânio estenose. Foi o fechamento, o estreitamento desses ossos do crânio antes do período, correto. E aí, quando isso acontece, antes do período correto, o encéfalo fica sem ter para onde crescer. E aí, eu já vi, né, casos, eu conheço casos, até campanhas que são feitas para ajudar nas cirurgias. Por exemplo, tem um Instagram que é Natália, todos por Natália. E aí, ela tem, ela é um caso de crânio estenose, ela hoje em dia já é adolescente, por não ter tido condições financeiras na família de ter feito todas as cirurgias logo no início, novinha. Ela acabou tendo sequelas na anatomia, e isso vai demandando outras sequelas também. E aí, realmente o crânio fica buscando espaços. Então, às vezes, ele vem aqui para a órbita ocular, vai pressionando as estruturas, ele vai buscando espaços, e aí fica com a assimetria na cabeça. Por isso que é um parâmetro importantíssimo é a gente avaliar as fontanelas. Então, a gente avalia o tamanho dessa cabecinha, como é que está o formato. por exemplo, o meu filho, quando ele nasceu, nos primeiros dias, ele dormia muito só de um lado. Aí, uma das consultas da pediatra disse, olha, esse lado, possivelmente, ele está dormindo mais nesse lado, está ficando muito com a cabecinha para esse lado, porque esse lado está mais achatadozinho do que o outro. então, comece a trocar o lado, comece a colocar, porque nesse momento inicial, ele é tudo muito móvel, muito fácil de remodelar, mas chega uma certa idadezinha, meses depois, que não tem mais como se remodelar. Pode ficar uma certa assimetria que seja quase significante de ser visto, ou pode sim ficar uma assimetria que ele não goste, um lado mais assim, uma cabecinha, para ficar uma cabecinha mais redondinha, opte por, né, sempre trocar os lados de dormir, incentivar também, então, ele é dormir do outro lado. Então, a gente observa esses fatores, o tamanho, o formato, a simetria, observa as contanelas e observa também as estruturas. Então, a cabecinha, ela deve ser redonda e simétrica, né, um lado semelhante ao outro, os ossos, o crânio, são separados por estruturas e essas estruturas, a gente chama, é onde a gente entre as estruturas vai palpar essas fontanelas, que é chamada de fontanela bregmática e fontanela lambidóide. Ou tem outro nome, deixa eu ver se nessa outra foto mostro melhor. Essa já dá para ver um pouquinho, é melhor na outra mesmo. A bregmática, a gente também chama de fontanela anterior, anterior, bem antes. ela está localizada aqui e a outra fontanela fica localizada mais posteriormente, por isso que ela é posterior ou lambidóide. A fontanela posterior ou lambidóide. E elas vão ter tempos padronizados de fechamento. A fontanela bregmática, ela é a última a ser fechada, certo? Então, vai demorar mais tempo para fechar essa daqui e ela pode ser de 18 a 24 meses. Então, de um ano e meio a dois anos de idade. O bebezinho, a criança, o bebe grande, pode estar com essa fontanela ainda um pouquinho aberta. Vai estar fechando nesse período, é o padrão. E a fontanela lambidóide ou posterior, ela se fecha entre o segundo e o sexto mês de vida. Então, bem antes, um bebezinho aí com dois meses, três, já vai estar fechadinha. Então, se eu tiver com um bebê que tem um ano e essa fontanela já está aberta, ainda está aberta, alguma coisa pode estar acontecendo, ela pode estar necessitando de uma avaliação mais especializada, né, de um neurologista. Ou, muito preocupante, quando se fecha muito cedo, porque o encéfalo fica sem ter como crescer, não tem essa mobilidade para crescer, espaço para crescer. E ao ser palpada, eu palco aqui a fontanela, eu vou encontrar ela molezinha, plana, não é que eu espere, nem ela está levantada, nem rebaixada, é para estar na altura da cabecinha. Ela vai estar plana e vai estar aberta. Esse é o normal, tá? Então, um bebê de 10 meses de idade, a fontanela bregmática, membra da bregmática, que é a anterior, ela encontra-se aberta. Vocês acham que há motivo para preocupação? Não. Para se preocupar? Não. Acho que só se ela tivesse afundada ou elevada. Exatamente. Mas ela está abertinha, mas ela está mole, plana e aberta, tudo bem. Porque eu espero que a bregmática, ela realmente só vai se fechar com um ano e meio a dois anos. Né? Então, tipo, não tem problema, certo? Então, está ok. Não tem motivo para preocupação, está dentro do padrão. Professora, você me falou no chat também agora. Essa parte da aula me fez lembrar das crianças portadoras de microcefalia. Existe algum atendimento específico a esse RN nos primeiros atendimentos? Não. Realmente, o bebê com microcefalia vai ter que ser, vai ser monitorado, né? Qual é o perímetro cefálico dele? Vai ser, vai se buscar conversar com a família sobre isso. Não dá para, necessariamente, já fechar ali o diagnóstico, né? Vai ter que orientar essa família, possivelmente, encaminhar para um serviço especializado, mas em relação aos cuidados de enfermagem, ou mesmo da assistência médica, os cuidados, todos aqueles que eu já falei de exame físico, dos cuidados habituais, são os mesmos. Não tem diferença. O que pode acontecer ser o pós? Essa família, ela está ciente do que pode estar diante dela, porque não é, não fecha-se ali já um diagnóstico de microcefalia, né? Fica reavaliando o crescimento cefálico desse bebê, e aí, pode sim, com certeza, se for fechado esse diagnóstico, precisar de um serviço especializado de terapias, né? Mas, para esses cuidados iniciais, não, é igual, certo? E aí, esses espaços, as fontanelas, também são chamadas de moleiras. Exatamente. São as moleiras, no popular, são as moleiras. Isso é o que a mãe, a avó da gente fala, né? A moleira do menino. Cuidado com a moleira do menino. Então, pronto, são as fontanelas, certo? E aí, eu disse para vocês, e a Vanessa também perguntou, então, tipo, que bom, elas estão planas, ok. Se estiverem, né, abauladas, ou também, né, protuberantes, aí isso já me liga um sinal de alerta. Então, né, uma fontanela aqui levantada, né, às vezes até visualmente, sem eu tocar, eu já noto que ela está levantada, isso gera um aumento da pressão intracraniana, a pressão dentro do crânio está elevada, pode ser sugestivo de uma hidrocefalia, ou seja, está com excesso de líquidos no encéfalo, uma hidrocefalia, pode ser sugestível, eu vou avaliar, né, diversos fatores, diversas outras condições clínicas, na infecção das meninges, que é uma meningite, ou mesmo, pode sim, significar uma neoplasia. o que vocês, como técnicos, estão preparados para fazer, é avaliar essa fontanela. Avalia a fontanela, verifica se alguma coisa, ela não está plana, ou ela está fechada antes do período, ou aberta após o período, ou ela está, no caso, né, ela está protuberante, avisa a equipe, avisa a equipe, e elas vão investigar, né, observando outras condições clínicas e exames, né, diversos, o que é que está acontecendo para essa fontanela estar elevada. Da mesma forma, eu vou observar se ela estiver deprimida, principalmente nessa foto, a gente verifica mesmo, né, está bem deprimida, não precisa nem palpar para notar que ela está deprimida, porque era esperado que ela estivesse na mesma altura do restantezinho da cabeça. Em geral, fontanelas deprimidas me sugerem desidratação. Infelizmente, é uma situação que acontece com muitos bebês, por algum motivo, ou, enfim, pode ser que a demanda de leite não está sendo suficiente, ele não está mamando bem, está dormindo muito, não está mamando bem, enfim, pode sim acontecer, ou está com uma diarreia, enfim, pode acontecer desse recém-nascido ter uma desidratação, desidratação, e aí um dos fatores, um dos sinais clínicos que me sugerem essa desidratação é a fontanela deprimida, certo? E aqui existem outras, algumas situações que são de anormalidade, né, é a microcefalia em si, ou mesmo quando tem uma exteriorização desse encéfalo, essa fontanela, essa fontanela está aberta e o encéfalo está se exteriorizando nessa fontanela, ou mesmo uma massa encefálica muito grande, né, então são situações que são, inclusive, fáceis de visualmente a gente identificar, né, que são anomalias. aquelas outras situações vão formando nela deprimida, protuberante, ou mesmo fechada antes do período, não são tão simples, né, mas a gente tem que ter sim uma criticidade para observar. Os olhos, a maior parte do tempo os recém-nascidos, eles ficam com os olhinhos fechados mesmo, pode ter uns recém-nascidos que a gente vê vermelhinho o olhinho, são hemorragias conjuntivais, que muitas vezes, até pelo parto, quando é um parto normal, pela passagem no canal de parto, pode ter tido uma hemorragia, e não é problema, depois fica tudo ok. Alguns bebês que estão com fitério, você pode sim apresentar o olhinho amarelinho, então observar isso, e pode, inclusive, nesse primeiro momento de recém-nascido, ele ter a simetria pupilar, uma pupilazinha maior do que a outra, mas não tem grande significado nesse momento. certo? A acuidade visual dele, do bebê recém-nascido, realmente, ainda é imatura, é tão perfeito que a gente diz assim, que o bebê, ele visualiza, mais ou menos, a distância mesmo entre ele estar aqui no braço da mãe e os olhos da mãe. Então, essa é uma distânciazinha em que ele vê melhor, de 20 a 30 centímetros. Ainda não é tudo bem coloridinho, não é tão visível, pode estar um pouquinho embaçado, então ainda é uma acuidade visual imatura, isso é o normal. E aí, um dos exames que nós fazemos na triagem é o teste do olhinho. Alguns conseguem fazer mesmo na maternidade e outros fazem depois que saem da maternidade, ou mesmo com oftalmologista, mas os serviços de USUIS, eles ofertam o teste do olhinho com o pediatra mesmo realizando. Ele coloca uma aluizinha, né, no olhinho do bebê, ele observa uma de cada vez e ele espera o que é o normal, é que existe esse reflexo vermelho presente nos dois olhos. O que é normal é que o reflexo vermelho está presente em um e no outro você vê que não está duvidoso, não está essa bolinha vermelha, né, ou mesmo nem está, está totalmente ausente. Nesse primeiro seria o duvidoso e nesse segundo o reflexo está presente no olho direito, mas no olho esquerdo está ausente. Então, são situações que ligam o sinal de alerta e que necessitam, sim, de um encaminhamento para um oftalmologista para avaliar. O nariz é por olfato ainda é muito pouco desenvolvido, mas acredita-se que ele reconhece o cheiro da mãe, reconhece o cheiro do leite. A respiração é muito obrigatoriamente pelo nariz, não usa a boquinha, não ajuda, né, na respiração, é muito o nariz. Eu espero, a expectativa é que as narinas tenham o mesmo tamanho e o sépto nasal esteja íntegro. Então, se tiver uma criança que o sépto nasal não esteja íntegro, me sugere, às vezes, quando a criança tem, nossa, segrecia, aquela situação de abertura do palato, não lembro agora, pode ser só lábio, pode ser do sépto nasal, e pode ser do leporinho, ou fenda palatina, pronto. Alguns bebês podem se situar só aqui nos lábios, e outros podem realmente ser toda a região aqui do palato duro, né, o céu da boca, e pode chegar até aqui ao sépto nasal. Ele não está íntegro, né, mas aí o normal é que ele está íntegro. Tem teste do olhinho, do ouvidinho, mas não tem teste do nariz, boca, não, é só olhinho, ouvido, coração, e do pezinho, não é isso? Olhinho, coração, pezinho, e do ouvido, você falou, né? Sim. Isso. Aí você disse, não tem qual? porque essas avaliações de boca, nariz, a gente faz assim, mas não existe um teste não, né? Eu vou justificar aqui que eu estou na aula. Olho, vamos lá, qual é que você acha que não tem? Não, eu só estava na dúvida quantos testes o recém-nascido fazia, é olho, ouvido, coração, o teste do pezinho, né? Isso. Olho, ouvido, coração e pezinho, isso mesmo. Tá correto? Ok, só isso. Vou explicar aqui. não adianta, vou treinar, botar um café para o menino cheirar, não, não tem isso, certo? e eu vou observar, eu acabo, sim, existe o teste da linguinha, a gente vai observar se tem o frêmito, se a linguinha, né, se está separado ou não, se for identificado que tem o frêmito que está aqui, a gente pode, enfim, o... Ah, é da linguinha, eu sei, que é a língua presa, né, que o povo chama? Isso, a língua presa, exato, ou um odontólogo ou um cirurgião, né, pediátrico, pode fazer a cirurgia para já, ou um otorrino, enfim, para já liberar. Tem também a da linguinha. E aí, as narinas, né, espirro, não é incomum, a gente vê um bebê espirrando, um mecanismo de defesa para ele, e o que é importante é eu assegurar, porque realmente o nariz dele esteja desobstruído, se eu começar a observar que está obstruidinho, um barulhinho, aí eu posso vir com um soro fisiológico para lavar esse nariz. Em criança, realmente, lavar o nariz é essencial, o meu era um pouco arisco, hoje está bem melhor, mas no próximo, eu vou, acho que eu vou fazer a lavar o nariz todos os dias, porque quando eles adoecem, aí eles não querem, né, porque eles já, não estão acostumados, mas se você acostumar assim, desde pequenininho, pode ser que quando ele esteja doentinho, se estiver doentinho, ele já vai aceitar com mais facilidade. Como faria, professora, essa lavagem? Colocaria um contornefezinho com alguma coisa, só o soro mesmo, como seria? Pode optar por ser uma lavagem com uma seringuinha, e como ele é muito pequenininho, é coisa de 1 ml, já é suficiente em cada narina, coloca ele não totalmente deitado, ele um pouquinho levantadozinho, coloca em uma narina e depois coloca outra seringa com 1 ml na outra, esse soro, ou na temperatura ambiente, ou levemente aquecido, ou, para eles que são pequenininhos, eu acho mais fácil um sistema de spray, que tem água em quarto de João Pedro, um sistema de spray, a gente só coloca aqui na narina e faz borrifa, aí vem o outro e borrifa, pronto, é rápido, certo? Pode ser ou com a seringuinha, como eles são muito pequenininhos, 1 mlzinho, lava, ou com o spray, certo? Não corre em risco, desculpa professora, pode falar. E para a boca é? É, é dele se engasgar? Não chega assim, assim, primeiro porque você não vai deixar ele deitado, você vai deixar ele um pouquinho, levemente flexionado, como também assim, pode acontecer sim, de ir para a boquinha, porque a gente sabe que se comunica, o nariz com a boca, e ele até fica sentindo o gosto, mas como você vai colocar uma quantidade pequena, ele não vai se engasgar, eu não vou botar no recém-nascido 3 ml, para ele é muito, para um bebezinho, um maiorzinho, 3 ml tudo bem, sabe? Um maiorzinho, de dois anos, 3 ml dá, mas para ele eu vou botar uma coisinha, é só para fluidificar, né, essa secreção, soro, até para nós adultos, lavagem do nariz com soro, principalmente para quem tem muitas alergias respiratórias, é importantíssimo. E aí, nada, depois se eu achar algum vídeo legal, eu coloco lá também, ou se alguém achar e quiser compartilhar, aí ele já consegue distinguir entre o doce, o azedo, ele tem boca pequena, os lábios, a gente espera que estejam rosados, úmidos, íntegros, e com movimentos simétricos, o gosto, o doce e azedo, ele consegue, mas outros gostos, as papilas gustativas ainda não estão formadas, por isso que é importantíssimo no primeiro ano de vida, principalmente, a gente ofertar alimentos realmente saudáveis, porque a gente pode determinar o gosto que o bebê vai ficar sentindo a vida toda, porque se eu tiver, se eu der muito doce para ele, por exemplo, as papilas gustativas sempre vão desejar doce, né, então, porque ele está com papilas gustativas em formação, por isso que é importante eu dar bons estímulos alimentares para ele. Cavidade oral, deve estar rosada e úmida, se apresentar placa branca, pode ser uma sugestão de uma candidíase oral durante o parto, infectado com o fundo, o candida, candida albicas, e aí infectou a boquinha durante o parto, certo? Aqui, né, já aquele assunto do palato moro e duro devem estar íntegros, pode ter alguns bebês aqui, seria um bebê com fenda palatina, né, não está íntegro o palato duro e nem mesmo o septo nasal, que também dá para observar melhor. Isso significa mesmo comunicação, nariz e boca completamente aberto, esse espaço. E aí, esse bebê vai passar por cirurgias, lá no HU, até nós temos um setor responsável para prestar assistência com vários profissionais diferentes, é bem interessante. E aí tem os bebês que podem ser identificados com pérolas, a gente chama de pérolas de Epstein, são pequenos cistos epidêmicos, brancos na gengiva, aqui, esses espaços aqui, essas pérolas, que também não é nada de preocupante, não, não é uma patologia, não. Essas pérolas, elas desaparecem sem que a gente realize nenhuma intervenção. O teste da linguinha para verificar o frênulo, né, esse bebezinho aqui está com a linguinha presa, aí faz-se a cirurgia, prioritariamente nos primeiros dias de vida, auxilia ele para ele mamar, se adaptar, recuperação pós-cirúrgica, enfim, para ele não permanecer mais com essa linguinha presa, as orelhas. No último trimestre da gestação, a audição já está bastante desenvolvida, ele já reconhece até os sonhos do pai, da mãe, das pessoas mais próximas. Se o recém-nascido apresenta malformação na orelha, na parte externa, investigar se outras partes, a parte média e interna, estão em perfeito funcionamento ou não, e aí tem esse teste da orelhinha, e se for necessário, testes mais avançados, como o chamado Bera, para verificar como é que estão essas partes média e interna, o otorrin não vai avaliar, enfim, como é que estão em conjunto com também com o fonoaudiólogo da área de audiologia, eles avaliam, né, então, liga-se aí a lanterna para investigações mais avançadas, e o canal auditivo, né, do recém-nascido, ele aponta para cima, por isso que em crianças, né, menores do que três anos, é diferente de a gente, quando a gente vai colocar um remédio, né, na orelha, no ouvido, no canal auditivo, é diferente de crianças e adultos maiores, né, porque no recém-nascido e nos bebezinhos, o canal auditivo, ele aponta para cima. A triagem auditiva neonatal, é o teste da orelhinha, na pele, a gente faz a inspeção e palpa essa pele, unhas, cabelos e couro cabeludo, a pele do recém-nascido, ela é muito fininha, muito sensível, então, bebezinhos que precisam de acesso venoso, de usar sondinha, a gente tem que ver qual é o recurso adesivo, não dá para pegar um esparadrapo e jogar naquela pele daquele recém-nascido, senão você vai, enfim, vai descamar aquela camada da epiderme, pode causar, né, uma questão ali infecciosa, irritar bastante aquela pele, é uma pele muito sensível mesmo, observa a coloração, integridade, turgoia a textura, o recém-nascido nasce recoberto por essa substância branca, que se chama vernix caseoso, é uma substância branca, gordurosa, e a função dela é proteger mesmo a pele desse recém-nascido, e também ajudar a prevenir a perda de calor, tanto é que, o que é que era feito em muitas maternidades, ou talvez ainda se faça, não sei, antigamente, era o bebê nasceu, faz as medidas, e já dá o peso, já dá o banho, já tira esse vernix para limpar essa criança. E aí foi-se observando, tipo, não vale a pena você tirar esse vernix nas primeiras horas, o bebê vai perder mais calor, esse vernix está protegendo a pele dele, é um recém-nascido que ainda está instável, necessita mesmo do contato pela pele com a mãe, da amamentação, não necessita desses cuidados que a gente estava, porque eu acabei de relatar agora nesse momento. tanto é que alguns pais optam por, por exemplo, só dar o banho a recém-nascida após 24 horas de nascimento. E é justamente porque você também não pode ficar tempo demais com o vermin, senão já pode ser um espaço propício para a infecção, mas as pesquisas mostram que até 24 horas é até benéfico. Então, faz só uma limpeza basicazinha em alguns locais, mas bota a roupinha e deixa ele com o cabelinho ainda durinho mesmo, deixa ele ainda com o vermin, tira só um excessozinho e deixa ele com o vermin mesmo. É uma conduta que é muito utilizada em várias maternidades, certo? O recém-nascido, a gente diz menina, esse menino já é peludo. São pelinhos bem fininhos, que a gente chama de lanugem ou lanúico. E é normal ele estar com esses pelinhos, e em geral, quando ele está lá na trigésima segunda semana de vida, esses pelos desaparecem. Então, é que ele já está peludo. É porque é normal dessa faixa etária e até depois caem esses pelos. Também não, é muito comum, é muito frequente de alguns bebês que estão com eritema tóxico, que são essas pápulas, alguns chegam até a ser acústulazinha depois dentro, pode estar na face, costas ou tórax. Isso, na verdade, é um sinal do amadurecimento do sistema imunológico dele, mostrando que o organismo dele está reagindo ao ambiente, está produzindo anticorpos, então, não é algo que cause grande preocupação. Agora, o que a gente orienta essa família é que essas roupinhas do bebezinho, elas sejam lavadas com sabão neutro, com sabão de coco, você não precisa encher de amaciante, de coisas diversas, porque são mais substâncias para aquele bebê, substâncias químicas. Então, tipo, vá no básico mesmo, uma roupinha, um sabão de coco, não precisa nada muito, cheio de químicos. também, qual o tecido, né, observar, então, se não é de repente um tecido, uma roupinha que está causando, ou perfumes, né, que eu esteja usando, a mesma mãe, mas, assim, não é anormal, é super frequente, certo? Esse bebezinho está com essas pápulas ou pústulas e depois passa, não tem nenhum tratamento para isso. Só se realmente se perceber que está num nível diferente que a equipe de saúde chega ao ponto de o pediatra prescrever alguma questão ou encaminhar para um dermatologista e aí já vai citar talvez outro diagnóstico, não seria só uma eritema tóxica, tá? É comum também muitos bebês apresentar petequias, né, são pequenas manchas arrocheadas porque os vasos são lindos do recém-ácido, são muito frágeis, né, existe uma fragilidade capilar e eles podem se romper. Pode aparecer principalmente como uma consequência do parto, essas manchinhas arrocheadas, pode ser também pelo atrito da pele contra o canal do parto, né, ou pode ser também um circular, o bebê tinha circulado o cordão, que também a circulada o cordão não significa nada que é um grande problema. Ao nascimento, o médico retira ou a enfermeira ou a obstetra retira, assim que for identificando, vai tirando a circulada o cordão, tá? Então, são consequências que eu posso encontrar no bebezinho recém-nascido, mas que tem uma possível causa, tá? Pode sim estar associada a condições patológicas como a septicemia, septicemia seria uma infecção generalizada, ou doenças hemolíticas graves. Então, tipo, se essas peteques, elas não melhoram, elas não desaparecem no passar dos dias, aí a gente liga o sinal de alerta, tipo, já faz muito tempo. Se eu tomo uma pancada, eu vou ter aquela mancha rocheada, mas, tipo, depois de uns dias, ela desaparece. Então, se ela não ficar desaparecendo, isso pode ser sugestivo. Claro que esse bebê, se tem uma septicemia, não vai ser só a peteque que ele vai ter, possivelmente ele vai estar largadão, ele vai estar com febre, então, tipo, isso vai ser um sinal. Tem outras coisas também que vão estar envolvidas. Cianose, pode falar. Levantou a mão, e eu vi que ele tinha feito uma pergunta no chat, de passando a ser recebido na hora. Não sei se ele vai abrir o microfone para falar. Pode falar. Ele tinha perguntado se existe expectativa de prognóstico positivo em caso de anomalias. Foi na hora que a gente estava falando sobre isso, aí passou a perceber. Depende muito do caso, viu, da situação. Infelizmente, em muitos casos, principalmente como aqueles que a gente viu, não tem um prognóstico positivo. às vezes são cirurgias muito delicadas, nem todas as equipes médicas estão preparadas para essas cirurgias. Então, assim, dizer que o prognóstico é tranquilo, é positivo, não. Infelizmente, não. Certo? E aí, cianose, né, se eu respondi, ou quer algum complemento, comentário? Respondeu, sim, professora, obrigado. Nada. Aí, quando localizada a cianose nas extremidades, mãos e pezinhos, e ou nessa região perioral, ao redorzinho da boca, certo? Se for nas primeiras horas de vida, olha só, se ela está nas extremidades, se ela está na região perioral, e é nas primeiras horas de vida, é um achado normal. O organismo daquele bebê está se adaptando àquele novo ambiente, uma adaptação, certo? É uma circulação periférica que ainda está bem lenta. Se eu começar a perceber que em regiões aqui de tórax, está azulado, aí eu já começo a me preocupar. E também, tipo, se o bebê, o recém-nascido, ele está com dois dias de vida, e ele está com as mãozinhas, com a boquinha azulada, e eu estava frio, eu coloquei, aqueci ele, e aí eu observo e continuo azulzinho, aí sim. O que é que pode ser? Será que é o coração? Às vezes tem um recurso lá, um forame que já era para estar se fechando e ainda não se fechou. Então, tipo, aí liga um sinal de alerta, certo? Mas é tipo, acalmar o pai, uma mãe que o bebê está com uma hora de vida e ele está um pouquinho azulzinho aqui na boquinha, mas ele está bem, ele está com tônus, ele está, ele está, outros parâmetros que eu avalio, ele está bem, então, tipo, não tem que se preocupar, se tranquiliza aquela família, ok? Porque eu tenho que avaliar o conjunto, eu não vou ficar só na cianose, eu vou avaliar o conjunto. Também pode ser causada por hipotermia, né, então aquecer aquela criança e se for, já chegou um caos generalizado, está todo azulado, já é uma ocorrência grave, então, observar, a gente tem que observar muito a questão da perda de calor no recém-nascido, tá? O milion, é como se fosse esses espal... a gente é quase uma... como é que se diz, um cravinho, né, aqui nessa região, principalmente do narizinho, também é algo bem comum e não é preocupante, certo? É como se fossem as plaquinhas de gordura do recém-nascido, não é preocupante. A presença da mancha mongólica, também, muitos bebês possuem e durante, inclusive, às vezes, até mais de dois anos, demora, às vezes, um bom tempo alguns bebês para essa mancha mongólica desaparecer. E a presença da equiterícia, a gente até já conversou alguma coisa sobre ela e aí, ali, o sinal de alerta, se eu ver, vocês talvez, não sei, não tem tanto contato com o recém-nascido, talvez não vai ter ainda um olhar bem crítico para identificar se aquele bebê está se anotado com equiterícia. Às vezes, a luz do ambiente é amarela, aí você pensa que está e não está, tem vezes a gente até vir com o bebê mesmo, assim, para a região da janela, né, para a gente identificar se aquela criança ela está amarelinha mesmo ou não, né. É o bebê? É. É. Então, assim, a gente observa essa questão da equiterícia e a gente observa a equiterícia e se ela estiver presente a gente conversa com a equipe e como eu disse para vocês, vai ser avaliado laboratoriamente decorrendo de quantas horas de vida que o recém-nascido e se for necessário ele fica algumas horas dias ou talvez dias em fototerapia e lá na frente a gente vai ver quais são os cuidados ao recém-nascido em fototerapia. Então, olha só uma pergunta. Substância esbranquiçada e gordurosa que tem por função proteger a pele e prevenir a perda excessiva de calor. Desaparece nas primeiras horas de vida. Que substância é essa? É o Vênix, não é, caseoso? Exatamente. É o Vênix, caseoso. Oi, meu amor, mamãe não pode agora, mamãe está trabalhando. Papai saiu. Então, avaliação, no exame físico, pescoço, ele é curto, dificulta um pouquinho o exame. É importante observar se o recém-nascido está muito e se ele está muito para um lado só, a cabecinha. Aí, pode ser um torcicolo congênito. Ele tem um torcicolo congênito com a cabecinha sempre para o mesmo lado. E sinais também de dor à movimentação, né, justamente, indicativo de torcicolo congênito. Eu tento movimentar para o outro lado e ele volta, ele sente dor. Tórax, o formato dele é arredondado, as costelas são bastante flexíveis. Em geral, o bebê, ele nasce com a cabecinha grande e o tórax menor. E esse parâmetro, ele vai se dar por um determinado período. Até que, depois de um tempo, vai se inverter. O tórax vai se tornar, o diâmetro do tórax vai ser maior do que o diâmetro da cabeça. Mas no início, durante até um bom tempo, é normal isso, certo? O apente chifoide aqui, né, é frequentemente saliente e os mamilos e as glândulas mamares crescem com a idade gestacional. E alguns bebês, inclusive, pode ser observado a secreção de leite. No sistema respiratório, a respiração, ela é irregular e ela é muito predominantemente abdominal. Eu conto a frequência respiratória da criança observando aqui a barriguinha dele, o movimento é na barriguinha, ele não tem essa expansão do tórax, ele é muito uma respiração abdominal aqui na barriga, o que é o normal, é de 30 a 60 incursões respiratórias por minuto, no sistema cardiovascular. No primeiro dia de vida, é de 100 a 180 batimentos por minuto e após, tem isso na redução, para 120 a 140 batimentos por minuto. Bato muito rápido. Nessem adulto, a gente tem uma expectativa que seja de 60 a 80, então, no recém-nascido, a frequência cardíaca é muito rápida. O coração enche e esvazia, enche e esvazia, enche e esvazia com muita rapidez. Esse de 30 a 60 é quanto? Eita, desculpa. Esse de 30 a 60 incursões respiratórias por minuto é no neonato acima de 28, é até 28 dias, é? É, até 28 dias. Depois vai reduzindo essa frequência, certo? Professora, nesse caso, já que o pulso da criança é do recém-nascido, é muito rápido. Nesse caso, é indicado que a gente use oxímetro de pulso? Sim. Posso até utilizar. No recém-nascido, na verdade, o oxímetro, ele não é de pulso mesmo. A gente usa, eles têm, em outro momento, quando foi em práticas de enfermagem, em crianças, eu mostro para vocês como ele é. Ele é um sensorzinho que a gente coloca muito no pezinho da criança. A gente, colocar ao redor do pezinho da criança, aí tem um sensorzinho vermelhinho, um conecta com o outro e aí a gente verifica. Quando é maiorzinho é que a gente coloca assim no dedinho. Antes, quando é novinho, recém-nascido, é como se fosse uma pulseira. Semelhante a uma pulseira que a gente coloca ao redor do pé. Mas aí, para ver a frequência cardíaca, a gente vem com o esteto e coloca aqui no coraçãozinho. É a frequência apical, certo? Mas o pulso mesmo, aí no caso, coloca no pezinho, né? Tipo para ver. Em recém-nascidos, a gente não, em geral, não vai ver lá na circulação periférica, não, sabe, Ruth? O mais fideligno é o pulso apical. Realmente, é o mais fideligno de todos. É o que a gente, o padrão. A gente vai com o esteto no coração, direto no coração. Entendi, professora. Obrigada. Esse outro que eu estou dizendo, ele vai mostrar para mim a saturação e a frequência cardíaca. Mas a gente usa mais em bebês que já estão internados. Eles estão internados na UTI ou na USIN e a gente deixa eles com o sensor. E o sensor vai me dar, nos parâmetros do monitor, vai me dar quanto que ele está de saturação e quanto que ele está de frequência cardíaca. Mas para eu verificar sinais vitais de um bebê lá no alojamento conjunto, eu verifico no pulso apical, ou seja, no próprio coraçãozinho dele. Certo? E ao escutar também o coração, pode ter a presença de sopros e arritmias e é normal. Elas acontecem fisiológico, não podem depois permanecer. Ou se permanece, eu tenho que ser avaliado depois por um cardiologista, né, para avaliar se está tudo ok ou não. O abdômen se apresenta de forma cilíndrica, dois centímetros, dois a três centímetros menor do que o perímetro cefálico. O cotumilical, ele no início, ele é azulado, branco azulado, bem gelatinoso. Muitos pais, muitas mães, enfim, tem medo de limpar o cotumilical, a gente tem que orientar bem essa limpeza do cotumilical e todos os espaços em cima, embaixo, às vezes ele só passa assim, o algodão com água. Aí a gente, não, suba o cotumilical e limpe nesse espaço, porque senão pode infectar mesmo aquele espaço, fica sujo, gosmento, quando eles não limpam, fica preto. E, enfim, o menino tem uma infecção porque não limpa o cotumilical direito. E eles ficam com medo, pensando que o cotumilical, o bebê vai sentir dor. Mas essa região do cotumilical, ela não tem terminações nervosas. Então o bebê não sente dor. eu posso realmente manipular esse cotumilical, que ele não tem dor. E como passar dos dias até ali na, entre 6 e 15 de vida, mas em geral, na primeira, nos 7 dias de vida, 8, o cotumilical, cai, né, ele vai se mumificando, então no início ele é mole, bem gelatinoso, branco azulado. Ele vai se mumificando, vai ficando endurecido, vai ressecando, até que chega um momento que caiu, quando teve a queda do cotumilical. Então os cuidados são indispensáveis, né, observar o aspecto desse ponto, porque tem uns que a gente encontra, sinceramente, só a misericórdia. No caso de acontecer um acidente, tipo, por exemplo, uma criança menor puxar esse cotumilical, um exemplo, o que pode acontecer? Se ele ainda estiver presozinho, vai puxar, igual, puxa aqui, vai o cabelo. Mas, tipo, espera-se que não aconteça nenhum dano, né, e se ele tiver já prestes a cair, pronto, o menino vai ter tirado o cotumilical. Resolve já. Não corre risco de hemorragia, assim, de ser um fatal, fatal, né? Não, vai ser semelhante ao que está puxando aqui meu cabelo, né, o que ficou puxando um pelo, enfim, não corre risco, não. É só ter o cuidado mesmo, né, quando você tem outra criança próxima, né, enfim, mas nada de grave, não. Entendi, obrigada. Professora? Oi. Em relação ao conto ubilical, sei lá, eu vi um artigo que em alguns países não é limpo com álcool, ele é só limpo com água e sabão e tende a cair mais rápido. E eu vi, eu acompanho um Instagram de parto humanizado e elas recomendam que as mães façam isso e elas até falam que o conto cai com quatro dias. Quatro dias eu não sabia não, mas as outras informações eu sabia. Exato, tem algumas pessoas que fazem uma defesa, enfim, com base em um artigo científico, não li, na íntegra, não li, mas já ouvi falar, que acredita que existe benefício de ser só no banho, limpar no banho e em outros horários com água e sabão mesmo e que já seria suficiente para não ter nenhum risco de infecção. Eu acredito que se a pessoa limpar direitinho, se tiver higiene adequada, não vai ter problemas, vai conseguir cair. Eu não sabia que era com quatro dias a promessa, mas que não vai ter problema e vai cair super bem. Agora, eu só me preocupo porque a gente tem uma população que às vezes não tem graus de higiene, são tão às vezes deficientes, alguns, né, alguns não tem, algumas populações, que aí eu acho que às vezes é válido a orientação do álcool, sabe, e também tem que tomar cuidado de como vai usar esse álcool. Também se eu pego uma garrafa de álcool e eu boto aqui no, no, questões asséticas, né, eu boto no, no algodão, aí eu levo um pouco ou outro, eu trago o algodão, encosto o bico da garrafa, aí, não é legal, né, o risco pode, né, nesse aspecto, talvez até fosse melhor eu orientar essa família, faça com água e sabão, que eu acho que ela vai fazer certinho, do que ela fazer errado dessa forma. No hospital onde eu trabalhava, a gente dava um potinho de álcool, pequenininho, e aí dava também um conjunto de algodão, a gente dava já desde o, durante o internamento, dava, limpava quando fazia a visita, mas todos orientando e mostrando como era, mas pedia que em outros horários também eles fizessem. E aí a gente orientava, não encoste a conta, né, da garrafinha no, no, no algodão e tal, mas assim, acho que depende da família, sabe, acho válido também, se solta com água e sabão. Eu sabia disso também, na época, quando eu pintei jompeiro, optei por usar o álcool, mas tudo bem, não tem problema nenhum nem outro, tá tudo ótimo. Mas nesse caso, o sabão teria que ser um sabão neutro e popularmente dizendo virgem. É, um sabão neutro, porque até para o bebezinho recém-nascido, você tem que usar um sabão neutro, o mais neutro possível, e inclusive, assim, não precisa dar vários banhos no dia, né, porque a pelezinha dele, e se der mais de um banho, até pode, pode, pode sim, mais de um banho, mas o que a gente orienta é assim, e só um dos banhos é que você usa sabão, os outros banhos você não usa, mas também tudo bem, nos outros banhos você colocar o sabãozinho só no conto umbilical, né, tudo ótimo, dá certo também. E aí, continuando, nas eliminações vesicais, o recém-nascido elimina urina várias vezes ao dia, a primeira diurese deve ocorrer antes dele completar 24 horas de vida e, em geral, o volume é grande e uma coloração amarelo-clara. O ânus, a gente observa se está permeável o orifício, a principal observação com relação ao ânus, se ele teve eliminação de fezes ou mecônio, né, eliminação mecônio, essas fezes um pouco pretas, esverdeadas, logo no início do nascimento, aí eu já até sei que está permeável o orifício, se não estiver, né, pode sim ser necessário um procedimento cirúrgico para investigar, enfim, e abrir esse orifício anal, tá? E de dois, segundo a quarto dia de vida, tem-se a eliminação do mecônio e após o quarto dia de vida, as fezes já são eliminações do leite, mesmo em si. Sobre o aparelho geniturinário, o sexo masculino é muito comum meninos terem afimose, é fisiológico ao nascimento, a bolsa escrotal ela é rugosa e pode se apresentar um pouquinho com líquido, essa bolsa escrotal, a hidrocele, os testículos, eles podem estar lá na bolsa ou eles ainda podem estar acima, no canal ígno escrotal, e aí com o passar dos dias, ou mesmo até mês, é que esses testículos, eles vão descer o canal escrotal, então não é incomum a gente palpar o testículo e não encontrar, palpar a bolsa escrotal e não encontrar sólidozinho, não encontrar o testículo, porque ele ainda está descendo, não lembro direito qual é o parâmetro a partir dali que você vai começar a se preocupar de que ainda não desceu, mas assim, no recém-nascido é normal, não é incomum. as meninas, a gente observa uma hipertrofia do imen, né, e pode-se ter uma presença com uma secreção esbranquiçada ou sanguinolenta, que é atribuída aos hormônios femininos que ela recebeu da mãe. então ela pode estar com esses hormônios e por isso que apresenta essas secreções. Avalia-se os membros superiores e inferiores com relação a escabiose, dermatite, exantema, avalia os espaços intermeditais, avalia articulações, se tem prurigo, inferemia, edema, se dor ou se existe alguma assimetria, avalia a musculatura, se ela está assimétrica, sempre avalia um braço com o outro, uma face com a outra, se pode ser um indicativo de desnutrição ou uma distrofia, né, muscular nas perninhas, pode ser uma anomalia. ao nascimento o sistema nervoso ele é imaturo e ele, mas o recém-nascido ele apresenta muitos reflexos, isso já pode me dizer muito sobre o sistema neurológico dele. E aí, muitos desses sistemas, quando vai amadurecer no sistema nervoso central, eles vão sendo substituídos por outros ou simplesmente desaparecem, tá, sobre os reflexos eu vou mandar vir para vocês mostrando os reflexos que nós avaliamos no recém-nascido, são diversos, mas é muito importante. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Então, por hoje a gente vai encerrando a aula, certo, vou ver se eu consigo participar do restinho da reunião do colegiado de idosos e aí colocarei lá o material, deixa eu parar aqui a perguntação, colocarei o material e as atividades. E as atividades.